Olá, sociedade de consumo pop, estamos de volta, esse é o Kipin' Up with the Peixotes, o daily vlog do 4 Coisas, onde todos os dias estamos aqui conversando sobre notícias, novidades, rumores, fofocas e confusões da cultura pop, sempre de olho no que é importante pra você saber. Sou o Pablo Peixoto, youtuber que mais trabalha no Brasil, tá liberado almoçar um pouco mais tarde hoje, porque hoje teve reação mais cedo, então o Kipin' Up sai um pouquinho mais tarde, se você está almoçando mais tarde, então tá liberado pra almoçar. Vamos falar dessa imagem de Thor, porque tinha saído uma outra imagem, eu vou falar primeiro da outra, é uma imagem de Thor Amor e Trovão, onde aparece o Thor e a Jane Foster e a poderosa Thor, um do lado do outro, com seus uniformes completos, completos não, porque os dois sem capacete, mas não adianta, não adianta botar capacete, botar elmo, botar máscara, botar bandana, não tem jeito, o cara vai tirar, porque está lá no contrato do ator, meu ator Chris Tamerson precisa ficar 90% do tempo do filme de cara limpa, então vai usar máscara, vai usar máscara um minuto, o resto do filme todo, cara limpa, máscara vai dar defeito, vai pegar fogo, vai ter que tirar, alguma coisa vai acontecer que esse cara vai ficar sem máscara, sem elmo, sem capacete, com a cara limpa, pro ator aparecer, pro rosto do ator ficar marcado na cabeça das pessoas e dar pra ele outras oportunidades ficar famoso, então isso é algo que acontece em todos os filmes, nesse não é diferente, então botou a máscara do Jane Foster, ótimo, apareceu no trailer, ficou linda, mas depois toda hora, toda foto que apareceu, ela está sem, então não adianta, então está lá o Thor com o uniforme dele, amarelo, azul e vermelho, baseado lá naquela fase dos anos 90, não é mais aquele Thor de pretos e prata, só com a capa vermelha, Thor sóbrio, não, agora é doideira, agora é Taika Waititi, amigo, no volante, não tem jeito, vai ficar loucura, vai ser o Thor coloridão mesmo, e é isso aí, e do lado dele é Jane Foster com a roupa também que a gente já conhecia, bastante fiel aos quadrinhos, idêntica aos quadrinhos, e o que todo mundo está reparando, os bração da mãe, Natalie Portman, foi lá, visitou The Rock, mandou ela malhar os glúteos, bíceps, quadríceps, tríceps, bundas, bíceps, tudo malhado, a Natalie Portman é uma mulher lindíssima, e está poderosa mesmo, não brincou em serviço não, é muito provável que eles vão fazer a transição dela como poderosa Thor, forte, com uma versão mais magrela dela por conta da doença e tal, tem esse subplot no filme, e cabelinho, né, todo enroladinho, babyliss, está lindona, está lindona, e agora essa outra imagem aparece com Jane Foster também, poderosa Thor, do lado da Valkyria, do rei Valkyria, e parece que na mitologia nórdica, na cultura nórdica, não existe feminino para a palavra rei, não existe a ideia de rainha, é rei, 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 as mulheres que lideraram tribos no norte da Europa naquela época eram chamadas de reis, então eles aproveitaram isso para dar aquela alfinetada, então o rei Valkyria está lá com o semblante preocupado, com a mãozinha assim, bolada, do lado dela a Jane Foster também bolada, e comecei a pensar o que está acontecendo nessa cena, e a princípio, pela posição da câmera, me pareceu que a Jane Foster estava um pouquinho acima, tinha um ar assim de que estava um pouco acima da Valkyria, eu falei, ué, o que está acontecendo? O rei não é a Valkyria? Depois eu vi que a altura das cadeiras está à mesma altura, porém na frente da Jane Foster tinha uma espécie de púlpito, com o desenho dos asgardianos, que dava para ela uma aparência de estar em uma posição superior, ali em uma espécie de pódio, não mais alto, mas com uma cadeira mais refinada. Eu falei, então ela está em uma posição de destaque ali, por quê? E depois eu fui reparar, olhando com atenção lá no grupo do WhatsApp, a gente começou a conversar sobre isso, e aí eu olhei e falei, não cara, não é um púlpito, não é um escudo na frente da cadeira dela, na verdade é outra cadeira que está na frente, e tinha uma senhora ali na frente, tem uma outra atriz ali na frente, também toda paramentada. A princípio eu imaginei que fosse uma soldada novasgardiana, ela deve ser uma soldada, na verdade o figurante está ali e vai ficar todo mundo especulando que é isso, que é aquilo, que é aquele outro. Mas apesar de que os detalhes do traje me lembravam uma coisa egípcia, não sou especialista em cultura egípcia, mas tem algo ali puxando para outra cultura, eu falei, o que será essa senhora sentada nessa cadeira? E essa cadeira na frente da cadeira do rei Valkyrie me dá a ideia de que é o seguinte, não é uma sala do trono aquilo ali, aquilo ali é um conselho, é um conselho onde estão reunidas as pessoas para discutir alguma coisa importante, entre elas o deus do trovão, o poderoso ator e o rei Valkyrie. Ok. E aquela pessoa na frente. E aí me deu estalo. Na Marvel existe o conselho dos deuses, onde deuses de várias culturas ancestrais se reúnem de vez em quando para discutir alguma coisa, tem Odin, tem Zeus, tem os deuses africanos, tem os deuses da América, tem os deuses orientais. E tudo está junto. Será que eles vão fazer essa adaptação do conselho dos deuses? Claro que sim, porque a história é sobre um assassino de deuses. Gorr é o caniceiro dos deuses, ele está partindo para cima para matar os deuses. Aquele monstro gigante deitado no gelo é um deus que foi morto pelo Gorr e que o Thor descobre e fala alguma coisa muito errada e está acontecendo. E parte para avisar. Então ele chega em Novas Garde e eles reúnem todos os deuses disponíveis para discutir a crise. E é claro que nesse conselho vão ter deuses que vão dizer que não há perigo nenhum, que é um exagero, que Gorr não é tão poderoso assim, que a preocupação tem que ser outra, que aí tem os negacionistas, aí vai ter a galera da Midgard plana, vai ter o pessoal que falando que é uma conspiração globalista, vai ter de tudo. E aí vão, mas os asgardianos vão falar, não, o negócio é sério. Tanto é que a gente vê isso no rosto da Jane Foster e da Valkyria. Que o bicho vai pegar. E daí sim eles partem com uma decisão, claro que não vai ter um consenso, porque os deuses são assim, né? Não vai ter um consenso de todos os deuses, mas eles vão partir para enfrentar o Gorr agora já sabendo do perigo da situação. E essa deusa pode ser uma deusa egípcia, o que pode fazer as pessoas começarem a surtar vendo ligação disso com o Cavaleiro da Lua. Pode ser Bast, né? Porque parece que a roupa tem umas orelhinhas de gato. Pode ser. Aí a turma do Wakanda vai misturar com o Cavaleiro da Lua, vai ser uma doideira. Vai ser uma doideira. E bota especulação aí, já tem muita gente falando. Então, depois de pensar isso tudo, analisar isso tudo, não me parece ser mais uma figurante. Pode ser até um deus figurante, mas não é mais um soldado, alguém ali da sala do trono. Me parece ser realmente um dos deuses que foi convocado para essa reunião. Então, vamos torcer aqui para que nosso Tupã, nosso deus do trovão aqui, coisa nossa, coisa da gente, nosso Tupã esteja lá. Eu ia ficar muito feliz. Tupãzinho sentar lá e dar dele, sabe? Só tanguinha assim, um cocar com o trovão na mão também. Pô, ia ficar maneiro. E outro detalhe que não me passou despercebido, tem uma cesta de uva virada. Eu não sei se inclui uma cornucópia ou então o design que é assim mesmo, mas se alguém esbarrou ali, sem querer, virou aquela parada. Tem uma coisa fora do lugar ali. Quero saber o que é. É isso aí. Essa foi a minha análise dessa imagem de Thor Amor e Trovão. Deve estar vindo um novo trailer por aí, vamos ficar atento. Mas se você achou alguma coisa nessa imagem que eu não comentei aqui, por favor, deixa nos comentários. Eu vou ficando aqui e daqui a pouco eu estou de volta com mais assunto da cultura pop no 4 coisas. Depois da vinheta vão aparecer vídeos do canal para você clicar e ficar mais um pouquinho comigo. Até mais, até breve, até já. Tchau!